Música Estou apresentando hoje para o público brasileiro aqui na barraca do IPP a nova lançamento da Sony, que é a nova série S e composta de três modelos, o VPC SB35, o VPC SA35, que são dois modelos de 13 polegadas e o VPC SE15, que é um modelo de 15 polegadas A grande característica dessa linha é que ela privilegia a performance, a leveza e a portabilidade com notebooks extremamente leves e extremamente portáteis que são perfeitos para o trabalho e perfeitos para o lazer Então a ideia do evento de hoje é a gente mostrar que tecnologia é algo democrático e pode estar em qualquer lugar, inclusive em um ambiente como esse de lazer, como a praia a gente consegue estar conectado e estar mostrando ao consumidor que ele pode usufruir dos notebooks Sony VAIO Series S em qualquer momento da vida deles E a grande ideia é que esses notebooks também trazem uma inovação para o mercado brasileiro que é a bateria extra em folha, que pode dar até 14 horas de duração de bateria e isso é extremamente inovador e uma novidade para o consumidor brasileiro para fim de ano Então esse modelo é o VPC SA35, ele é um modelo chassi de alumínio, ele tem na cor prata então ele é extremamente leve, conectado aqui numa saída HDMI, ligado diretamente à televisão tem tela de alta resolução de 1600 x 900 ele tem sensor de luminosidade então o teclado ilumina e também a luminosidade da tela varia de acordo com a luz no ambiente e como eu falei ele tem placa gráfica híbrida então aqui ele está na função extramina, ou seja, a ideia aqui é que privilegia a bateria então ele está usando o chipset gráfico da própria máquina se a gente colocar na função speed, ele está privilegiando performance e com isso ele está usando a placa gráfica dedicada o consumidor pode até ter essa flexibilidade de utilizar ou não essa linha também traz essas teclas de acesso rápido a tecla assist, ela lança um software inteligente da Sony que é o VAIO Care ele faz toda uma questão de diagnóstico da máquina para entender se ela tem alguma atualização, necessita de, tem algum problema e o próprio computador sugere uma série de soluções a tecla web, porque ela liga um sistema operacional não liga o sistema operacional, só com o boot rápido para você conectar na internet em poucos segundos e nela você consegue navegar ou tem algum outro tipo de Skype? você consegue praticamente navegar na internet só navegar na internet rapidamente e a tecla VAIO que lança o VAIO Media Gallery que é um software de gerenciamento de foto, de vídeo e música e uma das coisas bastante inoradoras desse software é que você consegue trocar de música ou não com o movimento a webcam reconhece o seu movimento e você consegue trocar de foto, trocar de música só com o movimento então você está navegando na internet usando o sistema operacional usando uma série de ajuda por gestos e você pode estar escutando música, etc. e no gosto dessa música você troca então isso são uma série de inovações aí que vão desde essa questão da leveza, da portabilidade e da performance para o trabalho, até uma série de softwares e outras características para o lazer então aqui eu estou mostrando o USB, que é de 4A, diferenciado, que é azul então tem saída VGA, HDMI, controlada de cartão USB e microSD no mundo também muito legal então olhando aqui ele está com a bateria extra acoplada então se você olhar aqui ó então essa é exatamente como ficou o produto com 14 horas de inspiração de bateria tipo, pela... super leve e com a bateria extra acoplada ou seja, você não precisa tirar a bateria do notebook você simplesmente encaixa ela aqui no sistema mitrado então ela tem uma palca gráfica da... radio de 1 giga da MV, né? é, tem radio de 1 giga todos os modelos são dígitos o... o... o USB 35 aqui é o USB 35, né? é, tem radio de 1 giga é, tem radio de 1 giga é, tem radio de 1 giga então esse aí é um dos modelos de 13 é... no lançamento aqui então da VAR, da bateria de folha que te dá uma duração de 14 horas de desempenho de trabalho eê! vamos ver! vamos ver, vamos ver! que embaixadinha conto de tempo Tchau, tchau.